As causas da morte da esposa de um promotor de justiça são investigadas em Belo Horizonte. Uma das suspeitas é crime de feminicídio. O promotor foi preso preventivamente. As primeiras testemunhas foram ouvidas hoje à tarde. O pai e a irmã gêmea da mulher que morreu sexta-feira prestaram depoimento na Procuradoria-Geral do Ministério Público na Zona Sul de Belo Horizonte. Segundo o advogado do promotor, a mulher passou mal, um médico foi chamado e depois de 40 minutos de tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado. O corpo chegou a ser levado para uma funerária, mas por determinação da Polícia Civil, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ela estava dormindo e a constatação do médico foi que ela teria engasgado e houve um sufocamento em razão desse engasgo que ela teve. Lorenza Maria de Pinho tinha 41 anos e morreu no apartamento onde morava com o promotor de justiça André Luiz de Pinho e os cinco filhos. O imóvel fica neste prédio na região oeste da capital mineira. A necrópsia foi concluída na madrugada de sábado. Ontem, policiais civis fizeram buscas no apartamento e prenderam o promotor. Nós não temos nenhuma informação a respeito de qual foi a causa da morte, o que efetivamente foi encontrado no corpo da Lorenza, que poderia lastrear uma medida tão drástica de segregação da liberdade do doutor André. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais disse que foram cumpridas decisões determinadas pelo Tribunal de Justiça e que, por causa da decretação de segredo de justiça, não serão fornecidos mais detalhes. Nos últimos anos, Lorenza e André Luiz foram alvo de diversos ataques e ameaças. Essa gravação de 2016 registrou o momento em que a fachada de vidro do prédio do casal foi alvo de tiros.